Nas nossas viagens de autocaravana, por vezes encontramos locais onde nos sentimos muito bem. É o caso aqui da Manta Rota. E a melhor forma de contribuir para o comércio local é pegar nas bicicletes e ir comprar os produtos no mercado tradicional da região. Olha que bonito, bonito o bolo, um bolo feito na autocaravana, um bolo de laranja, feito na autocaravana, no forno, sem forno. Uma laranja e dois ovos, fez um bolinho, que vai ser a nossa sobremesa. Então e agora para falar em sobremesa, então e antes da sobremesa, Agostina, o que é que vai ser o almoço? Se é que a gente aqui não tem mais nada a que fazer, vamos entreter a pensar do que é que vamos comer para o almoço. Também é só uma refeição por dia, de verdade se diga, mas pronto. Vamos fazer carne assada, também nesta panelinha, carne assada com bacanas. Que já era carne assada, mas não é uma carne assada qualquer, foi comprada ali no talho, na Manta Rota. Para caso é um talho que nós gostamos muito, tem uma qualidade de carne bastante boa. Já agora, mostra-lhe lá a carninha como é que eles embalaram aquilo. Bom, Cristina, vamos fazer também a carne na panela que fizemos o bolo. Sim, vamos fazer esta carne também aqui, não é? Domingo, é dia de assados. Então, hoje vamos assar. As pessoas não pensam que nós temos qualquer interesse comercial nesta panela. comprar-lhe lá em França e muitos companheiros têm-nos perguntado quanto é que custou. 53 euros, pagámos nós por esta panela. O preço é similar. O preço que é o mesmo? É. Acho caro. Parece o mesmo. Uma coisinha de alumínio, 53 euros, mas enfim, eu já acho tudo caro. Portanto, a primeira operação a fazer é aquecer a panela de novo. Colocá-la em cima da peça de ferro que ela tem e ir aquecendo. Há pouco, quando estava ali a pagar o estacionamento, nós estamos na Manta Rota, no parque de estacionamento para autocaravandas na Manta Rota. Não sei se podemos chamar a área de serviço a isto, porque isto, enfim, tem uma zona para mudanças técnicas, águas e tem eletricidade, mas o resto das condições deixam muito a desejar e está muito caro. Este ano o parque da Manta Rota está a 10 euros por dia, mais 5 para a eletricidade. 15 euros. 450 euros por mês pagam as centenas de autocaravandas que aqui estão. Nós somos únicos portugueses. Não está neste momento mais nenhum português aqui no parque. Talvez por preço. Bem, nós também tivemos que ir ao banco fazer um leasing para conseguir estar aqui uns dias, não é? Mas, enfim, estamos rodeados de alemães, franceses, suecos, húngaros, noruegueses, pessoal da Europa toda. Uma das coisas que eu acho engraçado quando te vais ir a trabalhar nesta cozinha de bonecas, bem, é a boneca a trabalhar na cozinha de bonecas, a boneca Cristina, mas, enfim, o que eu ia dizer é que acho muita graça essa tábua que tu arranjaste para colocar aí mesmo no lava-loiça. Fica mesmo à medida e é muito prática quando estás a cozinhar, não é? É, foi comprado à mesma medida. Até porque nós temos muito pouco espaço dentro da autocaravandas. Temos pouco espaço e depois tem outra vantagem é que escorrendo cai mesmo dentro da banca. A panela está quente e eu vou pôr um bocado de azeite aqui e agora vou fazer a cama para cá. E o que é que estás a pôr? Cebola? É, cebola, pimento, alho, o habitual. Porque assim engrossa o molho também. E o que é que está a pôr? Cabe bem molinho, não? Sim, eu vou pôr a batata. A carne, curiosamente, já vinha temperada do talho, não é? Depois um pouco de sal nas batatas. Eu vou aproveitar este molhinho aqui e pôr aqui o vinho. Podes? Vou pôr aqui mais um bocado de vinho branco. E um pouco mais de azeite. Vou pôr aqui um pouco de louro. E pronto. Um pouco de ervas de Provença. É o toque final. O toque final da dona Cristina na preparação do lombo de porco. Pelo menos para a paladar. Marinado do talho da Manta Rota. E está pronto. Agora é esperar. Agora é esperar. Cristina, enquanto aguardamos que a carne fique pronta, vamos falar um pouco sobre como é viver dentro de uma auto-caraveira. Muitos companheiros têm mostrado interesse, ou curiosidade também, para saber como é viver num espaço tão pequeno. De facto, estamos aqui em poucos metros quadrados. Isto tem à volta de... 7 metros. Úteis para aí uns 4 metros e meio por 2. Portanto, estou a ver que o espaço é muito exíguo. E tem que ser uma equipe de trabalho. Se não forem duas pessoas a colaborar, é difícil. Por acaso, aqui corre bem, porque eu dou muito apoio técnico aqui à Cristina e é fácil para ela conseguir organizar a vida à bordo. Mas é evidente que temos que aproveitar todos os bocadinhos disponíveis. Estávamos a achar graça e dissemos Ah, vamos fazer o filme, tira aí o cesto das laranjas e a caixa dos bolos de cima do banco, não fica bem. Por contrário, disse eu, não, Cristina, deixa estar, para que os companheiros vejam como é que a gente vive aqui à bordo. Temos ali o cesto da fruta, que o Sr. Romani passou há pouco, vendeu e que já usámos para fazer o bolo de laranja. E ao lado temos uma caixinha das bolachas que é para o chá ou para o café. Depois, enfim, depois é o milagre da multiplicação. O milagre da multiplicação, não dos pães, mas do espaço. As autocaravanas têm mais ou menos esta configuração, quase todas. Os bancos podem ser face a face ou ser em salão como este. Mas a utilização é sempre a mesma. Nós temos lá o fundo da cama, temos a cozinha e a Cristina agora está a tirar aqui do nosso armário a louça. Agora, repare um pormenor que a Cristina inventou para guardar os copos. é um suportezinho que permite que os copos vão aqui arrumados, quando vão em viagem não batem uns nos outros. Por outro lado, também aproveitamos para pôr o antiderrapante nas prateleiras, para que não haja movimento das louças, para tentar evitar o mais possível o ruído das louças a bater. não é fácil, mas é algo que temos que tentar. Cristina, e como fazes para guardar as chávenas de café e os cálices para os licorosos? Tudo em caixinhas e então eu ponho aqui as chávenas de café e os copinhos dos licores e vai tudo aqui arrumadinho para que não se espalhe e que não haja atrito. Depois encaixo aqui tudo. Aqui deste lado temos, enfim, de um lado os panos de cozinha, as toalhas, tudo, não é? E o outro, as caixas de café. Bom, já estamos a pôr em mesa. A Cristina foi buscar ali os horro-daves para darmos início depois à função, mas entretanto, reparem como é aqui a área de serviço da Manta Rota. Aqui à nossa frente temos um caminhão, uma autocaravana que é um caminhão de birdwatchers, de um casal ou não que se dedica a percorrer toda a Europa a ver os pássaros, a observar pássaros e ao fundo temos a área de serviço. Estava aqui a abrir o vinho e lembrando de falar sobre um acessório que é muito útil. Todos os companheiros sabem o problema que é por vezes alguém que faz o movimento o espaço é muito apertado, faz o movimento um pouco mais bruxo, coloca-se na garrafa enfim, acontece um desastre. Então, nas feiras e nas rumarias é onde nós encontramos este pequeno acessório. O que é que acontece? Depois de se tirar a rolha, colocas aqui, faz pressão e pronto. Não precisamos ter a rolha de cortiça que nem sempre é fácil para pôr e tirar. Este, com este pequeno movimento e se houver um problema qualquer, se a garrafa se entronar, o vinho não desaparece logo todo. É uma coisa muito útil. Enquanto aguardamos que a carne acabe de ser feita, vamos aqui colocar um pouco de vinho nos copos para fazermos um brinde. Porque, talvez, os companheiros autocaravanistas que acompanham os nossos vídeos compreendam, mas aqueles que ainda não são autocaravanistas, talvez faça a confusão, nós gostarmos tanto de comer na nossa autocaravana. Eu até vou dizer, eu prefiro comer na autocaravana que ir a um restaurante. Se for ir a um restaurante para comer algo que nós não façamos habitualmente, um leitão, um prato assim, muito especial, bom. Uma gastronomia típica, Sim, claro, como aconteceu em Évora, experimentar a gastronomia regional, tudo bem. Mas, de uma forma habitual, gostamos mais de comer na nossa autocaravana a comer nos restaurantes. Oh, Cristina, enquanto agarramos para a carne, um brinde a nossas viagens e aos companheiros que nos seguem. Oh, está a ficar com um bom aspecto. Já está pronto. Já está pronto? Tudo ótimo. Já está pronto. Vamos passar à tábua. Está aqui uma posta de carne, oh, Cristina. Respetado. Mais uma batatinha, um bocadinho de um outro por cima da carne, só a possibilidade. Chega. Está ótimo. Muito obrigado. Está bom depois, as mães. Obrigado, obrigado, obrigado. O repasto estava ótimo. E agora, venham na nossa companhia fazer um passeio pela área de serviço para autocaravanas da Manta Rota. Neste dia de janeiro, estava completa. E podíamos encontrar autocaravanas de todos os feitiços e tamanhos. Algumas bem curiosas. Este local de estacionamento fica mesmo no centro urbano, onde podemos encontrar cafés, restaurantes, supermercados, tudo aquilo que precisamos para uma agradável estadia. E depois, os passadiços que nos levam à areia da praia ficam mesmo ali. Atenção que estamos numa zona de natureza de proteção ao camaleão. Se virem algum, não lhe toquem. Mas o que podem fazer é dirigir-se até à areia da praia e desfrutar daquelas paisagens espetaculares que a Manta Rota nos oferece. E depois vamos regressar à autocaravana que está ali a uns escassos centenas de metros. E não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube. Assim vamos poder continuar a viajar juntos.